Aleluia, graças e paz irmãos, uma salva de palma aqui para o pessoal, obrigado gente, já no trabalho maravilhoso, amém, antes de orar, antes de ministrar, eu queria mesmo agradecer o convite, Saulo, assim, para estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e me recordo muito das nossas vindas aqui, né, para ajudar o pastor Marquinho, porque era a primeira igreja que a gente estava abrindo, depois da de Campina Grande e lembro muito do pastor Milton ali, que me dava uma jaca, uma jaca boa, uma jaca boa para a gente levar para Campina, né, então foi um tempo maravilhoso, quero agradecer os pastores, pastor Humberto, Rodrigo, pastor Cleone, Jessé, as esposas, André e todas as esposas, Daiane também, todos aqui e para mim é uma alegria, irmão, voltar a essa casa depois de uns anos, né, no começo eu era bem mais frequente aqui, mas depois o cabelo vai caindo e a gente vai ficando mais escasso, né, mas é um prazer imenso poder estar aqui e nesse novo tempo que a igreja está passando, a igreja de Paulista, eu acredito que você sabe, alguns colocam um fundamento, outros vão e regam, né, um descemente, outros regam, mas Deus vai dando o crescimento, amém? E é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite e a gente vê, desde as crianças, aqui a recepção lá fora pelos irmãos que estão trabalhando lá para nós e estar aqui com vocês é uma grande maravilha e a gente vai aproveitar desse tempo, amém? Como ele disse que eu tenho algum tempo aqui, a gente vai aproveitar, tá bom? Vamos fechar os olhos, covar a cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, sua bondade excede o nosso entendimento e, Senhor, eu sei que existe um povo aqui, isso é dentro da Tua vontade, isso é dentro de fazer aquilo que Te apraz e nós estamos aqui, afinal de contas, Pai, porque Te amamos e queremos nos tornar esse referencial de vida, de poder da Tua Palavra, que você nos conduza nessa noite, que você nos inspire, que você nos dê um são necessário, Pai, tanto para ministrar como para ouvir, guardar e praticar a Sua Palavra. Eu tomo autoridade espiritual nesse lugar, Pai, eu declaro que toda inquietação, toda dor, toda insatisfação, ela caia por terra em nome de Jesus. E o que reina aqui é o Teu Espírito e você tem grande liberdade nesse lugar de se mover como o Senhor deseja, no nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é mesmo um momento de festa, né? Trinta anos não são trinta dias, não são trinta meses, são conquistas que a gente tem para poder fazer a vontade do Senhor. Através desse referencial dessa igreja, nós abrimos outras igrejas. Nós fomos além do lugar aqui de Paulista, crescemos aqui para o Grande Recife, depois fomos para a Cruz Cabugá, onde abrimos a segunda igreja aqui no estado de Pernambuco. Isso representa muito para nós. Eu me lembro quando a gente tinha alugado uma parte da casa da irmã Cristina, que está ali, que morávamos lá embaixo na casa dela, e foi um tempo tão maravilhoso. Eu não morava, eu frequentava vez por outra lá, mas eu via quando o pastor Bud vinha para cá e quantos dias ele passou, tanto ajudando o Marcos aqui, como também estabelecendo a igreja lá na Cruz Cabugá, que era lá no Recife. E, queridos, tanta gente boa passou por esse lugar, tanta gente boa cresceu, tanta gente boa foi abençoada, tanta gente boa descobriu o evangelho da fé. Você pode dizer comigo, eu sou da fé? Eu sou da fé. Aleluia. Pelo nível de louvor e adoração que você faz aqui, a gente percebe que há um povo da fé nesse lugar e que a coisa vai ficar melhor, irmãos. Não chegamos a 30 anos para descer, nós vamos é subir, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos vencer todos os obstáculos. Deus, porque Deus é conosco. Você pode dizer comigo, Deus é comigo? Deus é comigo. Aleluia. Então, é importante a gente entender o nosso propósito, é importante a gente entender que também, depois de um tempo, irmãos, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nenhum de nós vai ficar para sempre aqui, você sabe disso. Se Jesus não voltar logo, eu creio que ele está prestes a voltar. Eu acredito que nós somos a geração que vamos ver Jesus voltar, irmãos, sendo arrebatado. Uma geração nunca experimentou isso, mas nossa geração vai experimentar. Nós vamos para o céu com Jesus. Amém? Vamos habitar com ele. Mas, queridos, assim, a gente entende que temos um propósito aqui. Enquanto cristão, enquanto filho de Deus, nós precisamos fazer algo para Deus aqui. E, quando estamos juntos, nós somos mais fortes. Nosso lema no ministério é somos um, somos muito. Nós podemos estar em qualquer lugar, mas nós temos o cheiro verbo da vida. Nós temos o jeito verbo da vida. Nós temos uma palavra da fé, amém, que muda as vidas. E, quando eu falo sobre a palavra da fé, eu falo daquilo que é básico para a vida do cristão. Porque eu sou um ministro levantado para ministrar sobre fé. Irmãos, fé é uma coisa básica, mas não é porque é uma coisa básica que é desnecessária. Não é uma coisa que é um rudimento desprezível. Não. Sem fé, você não agrada a Deus. Isso mostra que a palavra de Deus, a palavra da fé, ela deve ter, sim, essa guarida. E você precisa da manutenção na sua vida. Para você ter uma ideia, lá em Hebreus, no capítulo 11, somente no capítulo 11, a Bíblia fala 22 vezes sobre a palavra fé. Irmãos, se Deus repete uma palavra somente num capítulo tantas vezes, é porque essa coisa que ele está repetindo deve ter uma importância fundamental para ele. Ele fala de 23 personagens, irmãos, ali, que venceram suas dificuldades pela fé. Então, não existe outra maneira de vencer dificuldades a não ser pela fé. Diga, é pela fé. Pela fé. Aleluia. Mas, como eu falei, é uma doutrina básica, é uma doutrina elementar. Você tem que aprender, irmãos, a crer no Senhor. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que se descobrir nele. Você tem que atentar para o que a palavra de Deus diz. Você tem que assimilar a sua nova natureza em Cristo Jesus. Porque nós somos novas criaturas. E, como novas criaturas, nós precisamos agir conforme a nova natureza que nós temos. Nós sabemos como atrair os céus para nós. Nós não estamos, irmãos, num mundo sem Deus. Nós não estamos sem proteção, sem provisão. Não. Deus é um Deus bem presente no meio da tribulação. E, quando a gente encontrou Jesus, nós encontramos a nossa casa. Sabe? O nosso lugar. Aquele lugar de habitação, de suprimento para a nossa vida. E essa vida, ela nos impulsiona a viver completamente para Deus. E eu lembro que existe um homem muito famoso, que já está com um senhor, que se chama Billy Graham. Certa vez, ele estava falando que os filhos dele quiseram fazer uma homenagem para ele. Juntaram com uma comunidade e foram fazer a homenagem. Ele disse, eu não quero mais homenagem nenhuma. Com 92 anos. Ele veio a falecer com 99. Mas, de qualquer forma, fizeram a homenagem, juntaram muita gente. Cada um que passou lá falava um pouco de Billy Graham. Falava um pouco dos seus feitos. Falava um pouco daquilo que ele tinha causado na humanidade. Um homem que ganhou muita gente para Jesus. Milhões de pessoas se renderam a Jesus por causa da vida daquele homem. E eles elogiaram tanto Billy Graham. E ele disse que, quando chegou a vez dele falar alguma coisa, ele não queria falar. Mas, seus filhos disseram, não, pai, vai lá, fale, fale alguma coisa. Ele disse que subiu à plataforma. Quando chegou no público, ele foi falar uma coisa e ele disse assim para o pessoal. Olha, quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei de um acontecimento com Albert Einstein. Albert Einstein, quem sabe, é aquele físico famoso. Uma certa vez, ele estava pegando um trem, um comboio. E ele disse que nesse trem, naquele tempo, havia um fiscal que validava os bilhetes de quem ia para alguma cidade. Você deve ter passado por isso em um tempo aqui no Brasil, que alguém entrava dentro do ônibus para validar. E muitas vezes ele furava o seu bilhete. E Billy Graham disse que o Albert Einstein estava sentado procurando o bilhete, porque o fiscal estava vindo, procurando e procurando. E ele não encontrava no seu bolso, não encontrava. Aí o fiscal disse, doutor Einstein, fique tranquilo. O senhor vai para onde o senhor quer. A gente sabe quem o senhor é. E a gente sabe que o senhor comprou o bilhete. Então, fique tranquilo. Aí, quando saiu para confirmar o bilhete de outras pessoas também, ele disse que olhou para trás, o homem olhou o fiscal, olhou para trás e viu doutor Einstein debaixo das cadeiras procurando o bilhete. Procurando na bolsa, procurando em outro lugar. E ele volta novamente e diz, doutor Einstein, deixa eu lhe falar uma coisa. Todos aqui lhe conhecem. Nós sabemos que o senhor comprou o bilhete. Sabemos que o senhor pode ir tranquilamente para o lugar. Aí ele olhou para aquele homem, para aquele fiscal e disse, olha moço, eu também me conheço, eu sei quem eu sou. Eu só estou procurando o bilhete, é porque eu não sei para onde eu vou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Billy Graham começou com essa história. Ele disse, diferentemente de doutor Einstein, eu sei quem eu sou. Mas eu sei também para onde eu vou. Irmão, nós temos algo poderoso que Jesus fez para nós. Nós não poderíamos comprar a salvação, irmãos. E Deus mandou Jesus morrer por nós. Se nós só tivéssemos o direito de ir ao céu, irmão, já seria uma coisa grandiosa demais. Mas Deus, com esse direito de ir para o céu, Jesus veio morar em nós, nos deu vida eterna. E nos deu uma vida abundante. Queridos, deixa eu te dizer, você pode viver uma vida abundante. Eu quero que você diga para seu vizinho, você vai viver uma vida abundante. Aleluia! Aleluia! Mas para viver essa vida abundante, o que é necessário? Irmão, somente conhecimento daquilo que você é em Cristo Jesus. Quando o conhecimento chega, irmãos, na vida da gente, a gente começa a acessar algumas coisas que você não acessaria de outra maneira. Você começa a ter discernimento de viver a sua vida como Deus quer. E quando eu falo sobre discernimento, queridos, eu quero que você entenda que eu não estou falando sobre o dom de discernimento de espíritos. Há um dom de discernimento de espíritos. Eu estou falando sobre discernimento bíblico, discernimento natural, que todo cristão deve ter um bom senso para poder decidir sobre a sua vida. daquela percepção por dentro do que você vai fazer, sabe, o que você deve fazer. Discernimento de espírito é um dom que te dá uma abertura para ter três tipos de visões. Visão aberta, o extras e a visão espiritual. O discernimento de espírito não é discernimento de demônios, não. Mas quando você tem essa forma de conhecimento, irmãos, que te dá discernimento, você também pode ser carregado com os dons de Deus para atuar na sua vida. Queridos, eu vou te dizer, hoje em dia, você precisa tanto dos dons de Deus operando na sua vida. Mas começa com uma coisa simples, simplesmente tendo conhecimento de quem você é. Esse conhecimento revelado de quem você é, te faz acessar coisas que você não acessaria, mesmo sendo cristão. Não é assim que a gente vê na palavra, quando Paulo chega lá em Atos capítulo 19, na cidade de Éfeso. E, queridos, Paulo já tinha tentado ir para aquela cidade lá em Atos capítulo 16. E o Espírito Santo o impediu por duas vezes de chegar naquela palavra. Agora, chega em Atos 19, Paulo chega onde ele queria ir e o Espírito Santo tinha impedido ele. Aí, quando ele chega, assim que ele chega naquele lugar, ele pergunta para aqueles doze discípulos que ele encontra lá. Recebeste, pois, o Espírito Santo quando crestes? Ele disse, rapaz, nem ao menos ouvimos falar que o Espírito Santo existe. Aí eu digo, irmãos, como você vai receber da parte de Deus algo que você não sabe que existe para você? Não tem como receber, mas uma vez que você sabe, irmãos, o conhecimento chega, chega à base legal também para se receber da parte de Deus. E é simplesmente assim. Essa segurança que você tem como conhece. É seguro. Por que você precisa conhecer sobre Deus, irmãos, e sobre os seus direitos? Porque existe um inimigo que quer roubar você. Ele quer te matar. Ele quer te destruir. E se você sabe com quem está lutando, você já está na frente. Você já sai num patamar de vitória. Eu sei que vocês todos sabem aqui, mas nós estamos sempre ouvindo notícias da faixa de Gaza. Você lembra o que aconteceu? Aqueles terroristas de Gaza, eles entraram lá do Hamas, entraram em Israel e cometeram todas aquelas atrocidades para o povo de Israel. Israel prontamente entra em Gaza. Mas a maior dificuldade dos soldados israelenses, irmãos, lá em Gaza, é porque os soldados, eles estão caracterizados de soldados. Mas os terroristas não. Eles não estão com cara de terrorista. Ou não estão com cara de soldado. Então, Israel, os exércitos de Israel, eles têm dificuldade de identificar quem é o terrorista. E essa facilidade, irmãos, de se camuflar como uma pessoa normal tem colocado alguns dos exércitos de Israel num perigo de morte. E sabe, queridos, porque simplesmente eles não sabem reconhecer o nosso inimigo. Irmãos, eu dou tanta graça a Deus. Porque na milícia, na guerra que nós lutamos, irmãos, Deus deixou bem claro quem é o nosso inimigo. Nós não estamos confundidos, irmãos. Nós não estamos enganados. Quanto mais você conhece a palavra, mais certeza você sabe de quem é o seu inimigo. E seu inimigo não é Deus. Diga, meu inimigo não é Deus. Oh, aleluia. Então, isso quer dizer que por mais que seja desafiadora, a visão que Deus tem para você, você tem ele a seu favor. Você não precisa temer, você não precisa ficar mendigando nada, porque existe um maior que habita dentro de você que está contigo, irmão. Oh, aleluia. Ele é a teu favor. Esse Deus forte e poderoso, nas batalhas, ele nos conduz em triunfo. E tem guerra, irmão, que Deus não quer que você guerreie. Você só assista. Deus te conduzir em triunfo em todas as coisas. Eu não sei de você, mas eu já estou animado para ver os próximos anos dessa igreja. Há algo acontecendo exatamente agora, irmãos. Enquanto a palavra da fé é pregada, algo está chegando na sua vida, está chegando na sua casa. E você vai perceber isso agora, irmão. Há um poder disponível a Deus. Voltando para Atos 19, quando a gente vê Paulo perguntando, ele disse que depois fosse batizado no batismo de João. Ele disse que o João batizou com o batismo de arrependimento, a saber que eles deveriam crer em Jesus. E logo que Paulo ensinou, e eu acredito que não dá tempo para dizer todas as coisas, mas Paulo deve ter passado alguns minutos ali, falando para eles algumas coisas que eles precisavam ouvir. Logo que ele falou, irmãos, a Bíblia diz que eles foram batizados. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Qual é a base para isso acontecer? Simplesmente o conhecimento. Simplesmente o conhecimento. Conhecimento chegou, você praticou, já tem. Não é que você vai ter um dia, você já tem, irmão. Conhecimento mudou sua mente, entrou no seu coração, é seu. Deus não vai pensar se vai dar ou não, é seu. Aleluia. Eu estava na minha casa e minha filha tem uma irmã, uma amiga de colégio que ela está lá. E ela falou que tem um desejo grande demais de receber o batismo do Espírito Santo. Eu digo, você é de qual igreja? Ela falou a igreja que ela era. Eu digo, por que você não recebeu já? Ela disse, não, porque não é assim. Como não é assim, irmão? Será que você tem que ser merecedor? A cabeça é, você tem que ser merecedor de alguma coisa? Você tem que esperar até que você esteja preparado para receber. Não é a mentalidade de muitos, é a mentalidade de muitos. É o empecilho de muitos. Quer dizer, eu quero te dizer uma boa nova. Você já é merecedor. E Jesus já esperou o tempo necessário para você receber. Não é você que tem que esperar, irmão. Já chegou. Você só precisa ser encharcado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre você e você passa a fazer alguma coisa. Não é assim. A gente sabe, irmãos, como o cristão, o verbo da vida, que o Espírito Santo não vai tomar conta da gente, vai falar por a gente. Quem sabe aqui que não é assim? Ele não invade, é um cavalheiro. Ele enche você e você passa a falar. Não é assim? Depois que você passa a falar, as línguas chegam. E você é batizado. Como é que funcionam todas as outras coisas? Do mesmo jeito. Deixa o Espírito te encher nessa noite, agora mesmo, irmão. Ah, irmãos, o Espírito vai tocar na tua mente, teu coração, na tua língua, para você falar coisas que você vai viver ainda nesses dias. Seja ousado para destravar, para declarar, para ver em manifestações as coisas que Deus quer acontecer para você. Oh, aleluia! Essa certeza, ela deve estar dentro do seu coração. Ah, pastor, mas quer dizer que só vai acontecer as coisas que eu falar? Nem todas as coisas, irmãos. Acontece somente por você falar. Porque Deus, Ele também conhece teu coração. Ele conhece a tua mente. Ele não vai precisar pesquisar. Ele sabe, antes de você falar, o que você vai falar. Ah, o apóstolo Paulo até fala, quando está na ordem, de estabelecer ordem na igreja, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz, olha, se alguém, se tiver profetas, que fale um, dois ou três, no máximo. E os outros fiquem calados, outros profetas ou outros ministros, fiquem calados na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Uau! Falando com, calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Calado e falando. Não é estranho? Calado e falando. Calado, falando consigo mesmo e com Deus. Deus ouve, irmão. Deus ouve, não tenta enganar nada, não. Deus ouve essa conversa interior que você tem. E, queridos, eu vou te dizer, você precisa estar seguro daquilo que é a vontade de Deus. Nada pode parar um cristão cheio do Espírito, irmão. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Se você tem uma visão e Deus está contigo, quem será contra você? Essa certeza, essa segurança, ela te promove, ela te eleva, ela te leva para um nível de fé maior. E eu fico maravilhado como essas coisas podem acontecer, queridos, assim, porque eu tenho experimentado na minha vida, eu tenho experimentado a bondade de Deus. Eu sei viver, eu sei viver de uma forma em escassez, já passei por isso, mas nunca, irmãos, eu fui impelido a ficar murmurando contra Deus. Nunca. Passei por muitos momentos difíceis, eu vou lhe dizer, mas na minha boca não se encontrava águas amargas. Não, irmão, na minha boca não é uma boca de maldição, é uma boca de bênção. Sempre falando, sempre declarando, e olha como Deus foi fazendo. O irmão Hegel, ele tinha uma força interior, porque ele controlava a sua língua. Ele dizia o seguinte, olha, eu preguei fé quando parecia que não estava funcionando para mim. Preguei a fé corajosamente, graças a Deus, sem um centavo no bolso. Preguei fé e prosperidade com contas por pagar por todos os lados. Preguei a palavra que nos promete prosperidade em face a insuperáveis dificuldades, porque sabia que era a palavra de Deus. Ele pregou só por causa disso, porque ele sabia que era a palavra de Deus. Irmão, não espere as coisas mudarem para você começar a falar. Você fala antes de mudar. Abraão foi chamado de Abraão, pai de nações, antes de se tornar. Há um roteiro aí, irmãos. Não foi depois que o filho nasceu, foi antes. Então, você precisa se acostumar a falar antes que as coisas aconteçam. Diga, é antes que as coisas aconteçam. Por quê? Porque Deus está ouvindo, irmão. E eu vou te dizer, não é na medida que você fala hoje que amanhã já aconteceu. Não, você fala e essas coisas vêm se processando. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque eu penso que muitas vezes a gente fica acostumado com a paisagem no verbo da vida. É tanta palavra boa. E eu já estou com mais de 30 anos de evangelho, que eu fico pensando, rapaz, será que eu devo ministrar a mesma coisa? Eu fico pensando, muitas vezes tentado. Mas sabe quantas pessoas estão aqui que não têm nem 20 anos de crente? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem tem 10 anos de crente? Levanta a mão. Quem tem 5 anos de crente? Quem tem 3 anos de cristão? Quem tem 2 anos? Quem tem 1 ano? Olha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que ainda não ouviu aquilo que a gente ouviu no passado. E nós não podemos nos enfadar da palavra. Porque existe uma geração que, se nós não ministrarmos, ela vai ficar mais fraca. E não vão levar a palavra da fé para outras pessoas. Queridos, chegou o tempo de a gente manifestar a Deus como devemos fazer. Com força. Há uma graça que vem sobre você, suprindo a sua necessidade. Mas por que eu falo, irmãos, para a gente não ficar acostumado com a paisagem? É porque, de repente, queridos, acontecem algumas coisas que você vai ver na leitura da Bíblia que nós vamos fazer. É impressionante. Abra comigo, por favor. Para a gente começar a manifestar a Deus como Ele quer aqui. Marcos, capítulo 8, versículo 14. Jesus vem falando sobre o fermento dos fariseus. Marcos 8, versículo 14. Ele diz o seguinte. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Marcos 8, versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. E no barco não tinha consigo, senão um só. Previniu Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não ter de pão? Ainda não considerastes, não compreendestes, tendes o coração endurecidos, tendo olhos para vedes, tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis, não vos lembrais de quanto, quando partiu os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhessem, responderam sete. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Jesus vem falando de uma coisa aqui bem interessante. E foi logo em seguida dos milagres que eles experimentaram. E Jesus, ele fala sobre uma incapacidade, segundo ele, que ele coloca aqui, de perceber, de entender, de ver, ouvir e de se lembrar. São coisas que acontecem conosco. Se nós não nos exercitarmos, irmãos, para voltar aos princípios da Bíblia, nós vamos ficar com essa sensação, essa incapacidade de perceber, de entender, de ver, de ouvir e de se lembrar. Isso são sintomas de que frieza espiritual está entrando no nosso coração. e que a gente considera todas as coisas como normal. E que a gente vai pensar, rapaz, a gente não tem como fazer. Vocês não lembram, não, como Deus fez no passado? Como Deus agiu na tua vida? Como Deus agiu com mão poderosa, mão forte, mão estendida? Vocês não lembram, não? Rapaz, Deus, ele começou a tratar comigo, irmãos, para que eu não ficasse uma pessoa frágil na fé. Em Josué, no capítulo 21, no versículo 45, Josué diz uma coisa assustadora. E olha o que eu vou te dizer, irmãos, às vezes a gente vê pessoas que dizem assim, rapaz, eu conheço fulano que viu isso, isso e isso acontecer, os milagres que Deus fez. Não era o caso aqui, não. Josué, ele tinha andado com Moisés, ele tinha vivenciado todos os milagres com Moisés, e agora chegou a hora dele levar o povo para a terra prometida. Chega numa situação, no capítulo 21, no versículo 45, ele diz o seguinte, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falaram à casa de Israel, tudo se cumpriu. Irmãos, isso é uma declaração muito forte de uma pessoa que vivenciou. Ele estava antes de entrar na terra prometida, foi um dos espias escolhidos, e ele viu o milagre por 40 anos, viu sentenças de Deus acontecerem, e ele disse, nenhuma das promessas que Deus fez caiu por terra. Todas as palavras do Senhor que falaram a Israel, tudo se cumpriu. Diga, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. O que eu acho interessante, queridos, é que a Bíblia, ela precisa ser, de alguma forma, ilustrada para você. Se coloca dentro desse tempo, não é quando você estiver, de alguma forma, fazendo uma leitura bíblica para que você entenda o que está acontecendo mesmo naquele lugar. Lá em Atos capítulo 13, abre lá comigo bem rapidinho. A gente tem pouco tempo para falar agora, mas eu acho interessante porque Josué disse, nenhuma palavra deixou de se cumprir. Nenhuma. Nenhuma. Aleluia. Glória. No capítulo 13, irmãos, nós sabíamos que havia ali uma igreja que era uma incubadora, vamos dizer assim, de ministros, de profetas, de mestres. E eles estavam lá todos juntos servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, fazendo o que agradava ao Senhor. Num ambiente de culto, num ambiente de serviço a Deus, num ambiente de unidade, o Espírito se levanta e ele indica, ele dá missões. E Paulo, ele recebeu uma missão. O Espírito Santo tratou com ele, Barnabé, para eles irem pregar o Evangelho. E o que eu acho interessante é que ele chega numa cidade, lá em Antioquia da Apicídia, no capítulo 14, no versículo 14. Ele entra em Pafos, depois atravessam para Perge, depois Antioquia da Apicídia. e ele vai acontecendo, abençoando os irmãos. E Paulo entra na sinagoga, irmãos, por como era do seu costume, e ele começa a descrever naquela sinagoga ali, o que tinha acontecido com o povo de Israel. Ele fala sobre os maus costumes, como Deus suportou aqueles maus costumes deles, no versículo 18, por 40 anos, suportou. Ele fala, quando chega no versículo 22, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele começa a mostrar que a palavra, irmãos, no versículo 26, foi lançada para a descendência de Abraão, a nós, ele falando, porque ele estava no meio de judeus, foi enviada a palavra desta salvação. E ele chega no 27, ele diz assim, pois os que habitavam em Jerusalém, e suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as escrituras. Olha só o que Paulo estava dizendo, irmão. Ele estava dizendo, olha, aqueles homens lá, as autoridades, quando condenaram Jesus, mesmo sem saber, eles estavam cumprindo as escrituras. versículo 29, ele diz assim, depois de cumprirem tudo, o que a respeito deles estava escrito, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. E o que eu gosto dessa passagem seguinta, é porque tem um mas. Irmão, deixa eu te dizer, o diabo pode tentar te prender, mas, a Bíblia diz, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, se Deus fez, irmãos, com grande poder, Jesus reviver, há de acontecer alguma coisa na sua vida, quando você crê. Aleluia. Mas ele vem falando ainda, ele diz assim, depois de cumprirem tudo o que ele estava escrito, tirando do madeiro, puseram em um túmulo, versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto por muitos dias. Versículo 32, nós vos anunciamos o evangelho. Aí chega a parte dele anunciar o evangelho. Agora, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus, preste atenção, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Ressuscitando a Jesus como também está escrito no Salmo, hoje, no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Pronto. Ele começa a pregar o evangelho e mostrando como Deus cumpriu em Jesus tudo para nós. Só que ele traz uma advertência, irmãos, logo em seguida, no versículo 40, ele traz uma advertência para o povo. Ele diz assim, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito, o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. essa passagem aqui, irmãos, Paulo pega, vai emprestado lá de Abacuque no capítulo 1, versículo 5. É um copia e cola. Se fosse hoje, seria um plágio, né? Ele não trouxe nome de ninguém, mas ele copiou e colou. O que Abacuque estava dizendo é que essa palavra se cumpriria nas pessoas que desprezassem o que eles estavam escutando por não entender, não perceber, não lembrar as mesmas advertências e se tornar um desprezador. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para desprezar a palavra de Deus. Irmãos, eu não estou aqui para viver pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, eu estou aqui para viver pelo que eu creio. E todas as vezes, a maioria das vezes, irmão, você tem que se levantar na sua cama e ter coragem para declarar a palavra porque você não está vivendo pelo que sente. Porque se você fosse viver pelo que sente, você talvez não estivesse aqui na igreja hoje à noite. Você nem teria vindo. Mas por que você veio? Porque você vive pela fé, irmãos. Pelo que crê. Essa fé te impulsiona a fazer a coisa certa independente do que você esteja sentindo. Não é assim? Não é assim que a gente vive? Mas mesmo pessoas sendo alertadas antecipadamente a respeito do que Deus está programando para elas, elas podem não querer receber da parte de Deus o que ele tem. Terminando a leitura, irmãos, nós vamos ver que esses irmãos que ouviram Paulo falar no versículo 42, ao saírem, eles dizem assim, rapaz, venha novamente sábado seguinte para nos falar essas mesmas palavras e Paulo foi novamente no sábado seguinte. Qual era a divertência de Paulo? Vede, pois, desprezadores para que as pessoas não desprezassem porque Deus estava fazendo no meio dele coisas que se contassem eles não iam crer. Quantas pessoas, irmãos, que a gente tem pregado, que a gente conta, que a gente fala, que a gente ensina, elas estão desprezando a palavra de Deus. Lá em Atos, capítulo 19 mesmo, Paulo estava junto com aqueles discípulos lá, 12 receberam o batismo no Espírito Santo, profetizaram, depois ele se juntou por três meses e se juntou com as pessoas e a Bíblia diz que tinha um povo lá no meio deles que eram empedernidos e descrentes. Paulo se separou deles e foi para uma escola e passou dois anos ensinando lá. Vê o que Deus fez depois que Paulo formou um ambiente de fé naquele lugar. Paulo passou dois anos de forma proposital, intencional, formando, irmãos, persuadindo, essa é a palavra que Deus usa lá, ensinando e persuadindo as pessoas com respeito à vontade de Deus. Ele criou um ambiente, irmãos, onde as pessoas estavam contagiadas. O que é que nós queremos agora para essa nova fase de paulista, irmão? Criar um ambiente, irmão. Um ambiente que você chegue aqui e você absorva e que você leve para onde você está. O trabalho onde você está vai melhorar, irmão. Você vai ser promovido. Coisas maravilhosas vão acontecer. Irmão, se os israelitas saíram de Israel abençoados por todos os lados, a roupa não envelhecia. Aqueles milagres acompanhavam ele por 40 anos. Jesus, oh, aleluia. Há de acontecer algo aqui em paulista, irmão. Há um poder disponível. Mas esse ambiente precisa ser criado e está sendo criado de forma proposital para você mergulhar a sua mente e seu coração. Oh, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. São mais de 30 anos usufruindo da bondade de Deus. Eu digo para você, nem todas as coisas que aconteceram na minha vida, irmãos, foram de repente. Não foi assim, não. Eu experimentei alguns de repente, sim, na minha vida. Com certeza, Deus usou muitas pessoas para me abençoar. Mas a maioria das coisas que aconteceram na minha vida, irmãos, foi por causa da constância. Eu estaria lá, independente se estava sentindo ou não, uma vida de constância na fé, de declaração, a de trazer bênção de Deus sobre a nossa vida, irmão. Oh, Deus quer se manifestar poderosamente para você. Diga, chegou o dia. Diga, esta é a hora de manifestações de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu emprego. Diga, no nome de Jesus. Oh, aleluia. mas sabe o que pode acontecer, irmãos? Você com essa ousadia de declarar, pessoas podem dizer assim, rapaz, isso é balela, isso não existe não. Irmão, deixa eu te dizer, já chegou tarde para você. Já chegou tarde, você já crê, você já está aqui na igreja, as pessoas vão pensar que você é daquele pessoal que crê na fé, que crê pela fé, que crê em prosperidade. Aproveita, usufrui, há uma onda do Espírito nesse lugar, irmão, para manifestar a vontade do Senhor sobre a sua vida. Eu vou te dizer, só vai melhorar. Se encha do Espírito, fale com ousadia. Agora, eu estou falando pela fé, estou falando debaixo de uma inspiração. Você pode desprezar essas palavras. você pode se desprezar. Como? Se sentindo, isso não é para mim. Não é bem assim. Certa vez, eu falando com os irmãos lá em Campina Grande, a gente crê, o irmão, num ambiente de excelência, num ambiente bom. E eu lembro de uma história de um irmão que chegou, pastor Janduí, estava no, abrindo uma igreja lá em São Paulo e ele foi para um hotel muito chique que a gente não sabe nem como é que se comporta num ambiente daquele. É muito chique o ambiente, muito bonito. E o irmão chegou lá, um irmão que estava passando uma dificuldade, ele estava debaixo de uma miséria, de uma pobreza grande demais. Estou classificando como é que estava mesmo, viu, irmão? Sem enrolar para você. Ele estava assim, vivendo assim, não vou dizer que é humilde, não, porque humilde é uma coisa, pobreza é outra. Ele estava vivendo uma vida de pobreza, de miséria mesmo, ele chegou naquele hotel, se sentiu tão mal, irmão, se sentiu tão mal que ele disse assim, rapaz, esse ambiente é muito bonito, muito gostoso, muito cheiroso, mas não é para mim, não. Mas o irmão chegou para ele e ele disse, mas por que não é para você? Ele disse, rapaz, porque eu não estou acostumado com isso. Aí o irmão disse, é melhor você ir se acostumando, porque você vai morar no céu. Irmão, não existe nada que se possa comparar a ruas de ouro, portas de pérola, irmão, nada. E você precisa se acostumar, irmão, porque Deus vai te conduzir em triunfo para viver o inesperado, viver o que você nunca viveu. Oh, aleluia, os milagres de Deus, a bondade de Deus. Não, eu não estou falando isso para você se encher de orgulho, não, nada a ver, que a gente é simples, a gente vai voltar para o pó da terra se Jesus não voltar logo. Não é isso, não, mas é para ter condição de abençoar. Irmãos, eu vou te dizer, o irmão Reagan já disse uma certa vez, rapaz, eu fui pobre e doente, mas é muito melhor louvar ao Senhor rico e próspero e saudável. Quer dizer, deixa eu te dizer, não tenha vergonha, porque Deus, ele fez o povo sair de uma escravidão para um lugar onde a terra prometida supria a necessidade deles de uma forma plena. Eu não sei de você, mas eu não nasci para viver em escassez. Como eu também não nasci para viver em tristeza. Como eu também não nasci para viver em doença. Eu posso passar por essas coisas, mas não é meu lugar, irmão. Decididamente, não é meu lugar. Deus vai me conduzindo em triunfo sobre todas as coisas. Deus te vê próspero, irmão. Deus te vê curado. Deus te vê abençoado, porque ele já fez. diga ele já fez. Aleluia. Diga sou eu próspero, cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. O que isso muda a sua vida? Tudo, irmão. Você encarar as coisas nessa atitude, tudo vai mudar. Você vai começar a sorrir mais, você vai ficar de bem com a vida, você vai começar a tratar as pessoas bem melhor, a unção vai fluir da sua vida a ponto das pessoas.